Ô Rodrigo, eu nunca vi um coleiro bico preto, papacapim bico preto, eu já vi pela internet. Mas ao vivo assim, primeira vez. É, tem um amigo meu que... Ele é de fora, não é daqui, desse... Fica lá pro lado da praia lá, esqueci o nome da cidade dele agora. E ele tem um bico preto, até eu churicei ele. Ele falou, Mar, larga um bico preto pra mim. Ele tá tentando tirar um lá do pai dele, do coleiro, né, pra poder passar pra mim. Porque é difícil, cara, o bico preto. Esse aqui é, pessoal, ó. Baiano, bico preto. Quem já viu? Eu tô vendo hoje. Tô com 45 anos. Agora que eu tô vendo o bico preto na minha frente, primeira vez. Esse aí vai ser peito branco ou peito amarelo, Rodrigo? Isso aí é que ele tá na dúvida, viu? Hã? Porque ele é tão diferente, você pode dar com as pernas dele, é vermelho, sim. E ele é novinho ainda, né? Primeira muda, Devane, de parro, parro. Primeira muda. Rapaz, se ficar peito branco, vai ficar top. Se ficar peito amarelo, vai ficar top. O que manda é que o bico dele é preto, 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 preto. E não tem esse negócio da pessoa falar que é alimentação, não. Não, não. Não é alimentação, não. Isso aí já é da raça do bicho mesmo. Da raça mesmo. Até o comum tem, né? Ele bico pretinho, né? Tem. Até o comum tem. Eu já tive dois aqui que eram pretos. Preta é a cor mais linda, cara. E esse outro aqui? Eu era pra ter todo tipo de qualidade de espécie do mato. 100% da cor que... O cara perguntava, bico e tal, era pra não ter. Mas eu desfiz, né? Deu um bocado. Mas eu era pra ter todo tipo. E eu gosto de ter. E eu vou voltar a ter de novo. Eu gosto de fazer a coleção também. Eu também gosto de fazer a coleção. Igual você. Você vai tirar uns fiotes, cara. Aí sai a genética da mesma coisa e fica top demais, né? É. Ô, fala pra mim. Por que você deixa um ver no outro assim? Ah, tem que cantar de cara. Pra mim tem que ter fibra. Eu gosto de passar eles que cantam de cara. Pra mim tem que cantar de cara. Eles cantam de cara de manhã. É porque de manhã eu já limpei aqui, Devaninho. Mas aí já tá cheio de penda de novo. Mas eu já limpei hoje de manhã. É. Eles tão mudando, né? É, a gente entende. Você vê, o bicho cantando de cara aqui. Eles tem que cantar de cara. Pra mim tem que ter fibra. O passarinho tiver fibra pra mim... E eles cantam aí? Vamos ver no outro. Canta, canta. Eu canto até mais junto, ó. Essa gala lá mesmo aqui, ó. Ah. Você deixa aqui, ó. Tá espantando lá. Tá estranhando um pouco. Tá estranhando. Olha que goleiro fininho e bonito, cara. Eu deixo assim, ó. Vai dizer que vocês só comem estrusada também? É, não. Esse aí já não entrou na estrusada. Já o outro aí, se eu for botar, já entrou na estrusada, né? Esse tá na estrusada? Tá na estrusada. Já o de cá não pegou, não. Tem a estrusada lá, mas ele não quer pegar, não. Não quis. É. Tem uns que já entram, já gostam e já não querem, mas nem não quis. Aham. Rodrigo, mas... Cadê aquele um que você falou que... Que canta igual ao CD? Um é esse. É esse aqui? Um é esse aí. Eu tenho vídeo dele aqui. Eu tenho vídeo desse bico preto aqui também cantando já também. Tui, tui. É, nada. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem um vídeo. Coloca aí pra nós ver. Esse é qual? Esse é esse primeiro. Esse da gaola comprida. Ó, o tono aqui. Olha aí, é ele, ó. Ele dá uma nota, dá duas notas, dá três notas, dá quatro notas. Nossa, é o CD puro mesmo. Você tem razão. Aqui é que o lá que ele dá o zezé, ó. Olha, ó. É o CD purinho. Puro. Lindo. Agora, agora tem um outro. Acho o outro aí. Eu fico preto cantando. Ó, já cantou meio rasgadinho, mas agora já tá entrando mais no canto. É, Osvaldo. Vou abrir esse passarinho e vou mostrar pra você se é twinkle e se não é. Tá com uma rasgadinha, dá uma nota só. Então, aqui bate as três notas perfeitas. Até quatro. Descarregou o celular. Cantou a arte aqui. Tá estourando, viu? Olha aí. Tui, tui, dois, tui, tui, limpinho. Tui, tui, limpinho. Não tinha nada de tui, tui. Só tava cantando mateira. Ele vai dar mais bonito ainda. Até agora não cantou um... Olha aí, ó. Quatro, tui, tui. Não cantou um mateira até agora. Não deu um mateira até agora, ó. Sabe o que ele tá fazendo? Que essas primeiras notas que ele deu é que ele ainda não definiu a voz. Assim que ele definir a voz, que ele limpar a voz, aí vai ficar limpo igual aquele que ele deu ali, o terceiro ou quarto canto que ele deu puro. É que ele tá limpando. Olha o comum que eu tenho ali novinho do ano passado, pelo menos. É. Bate certinho que eu cedei aqui também, ó. E só tem máquina aí na sua casa, pô. Aí, pessoal, o que acontece? Qual que é a tendência do jeito que ele tá fazendo aqui o manejo, ó? Ele toca o encarte. O encarte é um encarte puro. Esse encarte eu acho que é o encarte flash, cara. Só deram uma montadinha lá naquele um que ele faz tchau, 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 tchau. Tem minhas dúvidas. Só faz aquele tchau, 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 que é o que bate. Mas nós já colocaram um cantinho a mais ali. Mas o encarte é top. Então o que acontece? É um encarte puro. Então, tocando esse encarte aí, e ouvindo aí dos coleiros cantando, a tendência é tudo cantar isso aí. Vai ter coleiro que vai pegar e vai cantar espaçado o canto do outro. Mas vai ter uns que já vai cantar os cantos próximos do outro. Mas mesmo que cantar espaçado, vai ser rápido e vai ser top, porque ele não perde muito fôlego pra cantar. Ele dali canta e dali a pouco já canta de novo. Já canta de novo, porque o canto é curtinho e não perde fôlego. Então, com isso vai render mais canto. Pode ter certeza que logo, logo você tá com uns bichinhos em cabeceira aí. Rapi, vamos pra cá. Aqui tem, quer mostrar... Mas tem mais ainda? Rapaz, dá licença, tá? Esse aqui é o trinco que tava cantando? Treinato e o boi batido? É. Esse aqui é o... Esse aqui é o conhaque. É o meu fenômeno, o galador. Esse é o baiano peito amarelo. É. Que coloração. E ele é puro, hein, cara? É puro. Esse é legítimo. Esse canta tui, tui, vai arrebentar também. Esse aqui eu vou falar com você. Tem vídeo dele também, não? Vai dar uma máquina. Tem, eu tenho vídeo dele também. E esse conhaque? Vamos. Esse aqui vai dar outra. Olha o conhaque, velho, escuto. Mais outra conhaque. Eita, porra. Esse aqui, vou falar com você. Agora... Esse é o galador. É, esse aqui é o galador. Eu tenho... Tem dois galadores. Eu tenho esse aqui também, Davi, que é o Bully-Bully. Esse aqui é o galador comum. Esse aqui eu tenho vídeo dele com o meu menino. Rapaz, como... Seus passarinhos estão muito bonitos de pena, cara. Inclusive, que ele tem um rasgadinho no canto. É tui, tui puro. O canto é curto. Mas ele dá um... Mas agora, ó. É 24 horas ligado. Eu creio que nessa muda de pena, ele tem enderechado o canto dele. Eu quero que ele venha... Só no tui, tui, ia que colar um zéu zéu. Que é meu foco, é dar um zéu zéu. Não ter erro no canto de jeito nenhum. Aí eu tenho... Um laranjeiro. Esse aqui é o Ferrari. O Ferrari, vou falar a cor pra você, olha. Ah, é o laranjeiro, cara. Que lindo, cara. Esse aqui, Adriano, ele galou a fêmea 16 vezes. Aí, pessoal. Pra quem não conhece o coleiro paulista. 16 vezes? 16 vezes e não encheu ovo. Ah, rapaz. Quando eu fui pegar ele de mão pra dar uma reparada... Tava gordo. Gordo demais de uma conta pra diga... Ah, não tem como encher ovo de jeito nenhum. Você não tá vendo aqui? De jeito que ele tá fininho desse jeito. Mas se você visse ele realmente da outra vez, você não acreditava não. E o que você tá fazendo pra ele emagrecer? Ó, eu tô dando uma estrusadinha. Ele não pega... Ele com uma estrusadinha aqui e com lá. Mas não põe quase nenhum. É só o opista. Só. Só o opista dentro da muda pra ele manter fininho. Só o opista. Porque toda a vida dele é moleque que eu sempre criei com opista. Só que a estrusada tem vitamina, muita vitamina, né? Então, eu dou a estrusada também. Mas ele tá comendo muito pouco. Aí eu vou entrar com bastante verdura, né? Daqui uns 60 dias. Eu vou começar a ver se ele enche ovo. Esse passarinho aqui... Tem que ser ansiota com ele, né? Tem, porque é lindo, né? É lindo, lindo, lindo. É ator que eu botei o nome dele Ferrari, né? Ferrari... Eu já dei uma volta na Ferrari, eu sei o que que é, hein? Meu Deus, o que que é aquilo? Olha a visão que os passarinhos tem daqui, ó. Veja essa visão, ó. Aqui eu vou lá. Seus bichinhos ficam felizes num lugar desse aqui. Não tem passarinho que não canta? Aí, rapaz, aqui agora... O passarinho que não canta aqui na área dessa, eu não põe uma visão dessa aqui, eu vou lá pra você. Não canta mais. Não canta mais, né? Parabéns, cara. Bem caprichado seu manejo aí, seus passarinhos. Show de bola mesmo, cara. Gostei de ver, conheci, pessoal, o coleiro Bico Preto, que eu sempre, né, tive vontade de conhecer. Pela primeira vez fui ver, perto de mim, né? Só vi pela internet. Faltou, aquela época você tinha, né? O laranjeiro do Bico Amarelo, né? Do Bico Amarelo. Então, e eu falava pra você, eu doi da trave pra pegar, rapaz, o laranjeiro do Bico Amarelo dele, mas tava difícil aquela época lá. Mas esse carro, enfim, você passou? Passei, passei. Não tem mais, né? Daquela vez eu passei, passei tudo, né? Daquela vez foi, eu limpei. Depois passou um tempo, depois voltei tudo de novo, porque não dá pra ficar sem, não. Não dá pra ficar sem. Só, deixa o like aí pra nós, tá? Quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha com a amiga aí o vídeo, tá? E o homem tá de volta aí, criando aí, e preservando a nossa espécie que nós mais amamos aí, que é os coleiros do Apacapim. É isso aí? Valeu, meu amigo. Obrigado, viu, cara? Valeu. Valeu. Ficamos juntos.